Música Acho que sempre estive envolvido, se não com arte, ao menos com formas. Lembro-me de desenhar muito quando criança. Quando entrei para a escola e comecei a ser alfabetizado, as coisas mudaram. Houve um bloqueio de alguns anos. Música Era muito boa, eu tinha muita coisa de amizade a ele. Foi o medo preferido. Sempre veio muito comigo, né? Desde que a mãe morreu, sempre teve problema, né? Música A mãe dele também desenhava muito, né? E acho que ele seguiu a carreira da mãe, né? Os quadros delas e tudo. Trabalhava muito. Às vezes, tarde da noite, eu ficava trabalhando e desenhando. O trabalho surge, primeiro, como ideia e não como forma. É o convívio com essa ideia poética que vai determinar qual vai ser a forma e qual vai ser a técnica através da qual essa forma vai se materializar. Esse processo de criação que trabalha basicamente com o poético tem uma característica chave, que é a característica do uso da palavra, em alguns casos, do uso da palavra, no sentido do texto até religioso. Música Não se esqueçam que o que realmente fica é o papel, é a tela. Passaremos para a lembrança, mas o trabalho é o nosso único atestado de vida e disso não podemos nos afastar. Música 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 Música